A exemplo de 2014, desde 2010 que o partido vem e as eleições de 2012 e 2016. Então o partido tem demonstrado um crescimento muito grande e por esse motivo as pessoas acreditam no projeto do partido. Eu acho que o partido vem muito forte para 2018, deve eleger em torno de seis deputados estaduais. Cada dia o partido recebe mais filiações e isso demonstra exatamente que as pessoas acreditam no projeto. Então é muito gratificante poder trabalhar o partido nesse sentido, o crescimento do partido. E eu acredito que a gente deve eleger em torno de seis estaduais e um deputado federal. Cada dia se consolida mais esse projeto. Você vai tentar a reeleição na casa ou o senhor pretende dar um passo maior e disputar na Câmara? Não, para disputar a reeleição para deputado estadual. Com quem o Avante pretende se coligar nas eleições de 2018? Aqui para a Casa dos Deputados Pessoais? Na verdade o Avante tem montado um projeto para sair só. A gente pode coligar com partidos que sejam ou do mesmo tamanho ou inferior. Mas não temos intenção. Na verdade o projeto está sendo montado para eleger seis deputados estaduais só do partido. Porque na verdade é matemática, é coeficiente. Atingir o coeficiente elege. Então o coeficiente na eleição passada foi 55 mil votos. A gente acredita que o partido tenha mais de 300 mil votos. E tendo acima de 300 mil votos, 300 mil votos elege seis deputados estaduais. Na Mante fechado com o projeto de João Azevedo? Com certeza. A gente vota em João Azevedo. É o nosso pré-candidato a governador. Acreditamos muito na sua vitória pelo trabalho que o governador Ricardo Coutinho vem desenvolvendo à frente do Estado. Então não tenho dúvida que João Azevedo vai ser o projeto vitorioso nas eleições de 2018. Tem proteção de algum espaço da majoritária? O partido deve reivindicar algum espaço até pelo quadro que o partido está, pelo tamanho que o partido vem. Todos têm interesse em reivindicar e não poderia deixar de ser diferente. Mas estamos para somar com o PSB com o nosso pré-candidato de João Azevedo.